Fui chamado para a embaixada venezuelana hoje, tivemos um encontro às 14h30min e ali subimos uma notícia alviçareira de que nós tínhamos feito uma solicitação no sentido de reabrir a fronteira da Venezuela com o estado de Roraima e restabelecer aquela relação comercial, aquela relação social e aquela relação cultural que existe entre o país venezuelano e o estado de Roraima com o Brasil e hoje fiquei sabendo que o nosso pedido com o encontro com o ministro das relações exteriores da Venezuela poderá acontecer na próxima semana, talvez até com o presidente Nicolás Maduro, no sentido de restabelecer aquela ordem na fronteira entre o Brasil e a Venezuela. Então, o sentimento das autoridades venezuelanas é de manter essa paz, manter essa relação com o Brasil, mas que esse encontro traga realmente o resultado esperado da abertura da fronteira e, consequentemente, do fornecimento da energia para o estado de Roraima, que 80% da energia do estado de Roraima vem da Venezuela. Mas que, extraoficialmente, as nossas mercadorias que o Brasil vende para a Venezuela, toneladas, já começam paulatinamente sendo recebidas pelas autoridades venezuelanas. Então, isso é muito bom para restabelecer aquela união, aquela harmonia entre o Brasil e a Venezuela.